Já fizemos vídeos dos atores de Tititi e Salve Se Quem Puder que fizeram outras novelas juntos e hoje vocês irão conferir os de Império. E se quiserem ver os outros vídeos com esse mesmo tema é só clicar aí no card. Agora sim, bora pro vídeo! Alexandre Nero e Lília Cabral, assim como Império, fizeram um par romântico na novela favorita de 2008. Marina Rui Barbosa viveu um casal com Kleber Toledo em 2011 na novela Morde e Assopra. Caio Bly e Andréa Horta foram irmãos na novela Império e um ano depois, em 2016, voltaram a ser irmãos, agora em Liberdade e Liberdade. Rafael Cardoso e Marjorie Chiano viveram um par romântico em A Vida da Gente, que também está em reprise. Adriana Piroli foi filha de José Maier e Lília Cabral na novela Viver a Vida de 2009. Falando em José e Lília, eles formaram um casal nas novelas História de Amor, Viver a Vida, Finistamp e Saramandaya. Música Paulo Rocha e Cris Viana, assim como Império, contracenaram juntos em Finistampa. Música E em Finistampa, ele também formou um casal com Lília Cabral, sendo Guaraci e a Griselda. Música Suzy Rego e Paulo Berti, diferente de Império, que são inimigos, em Rock Story, eles viveram um casal apaixonado. Música E os últimos são Daniel Rocha e Marina Rui Barbosa e totalmente demais ele fazia o fotógrafo da modelo Elisa. Música Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!